Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bink nesse vídeo aqui vamos falar a Respeito do cartão de crédito forte Brasil de bandeira Mastercard bom pessoal é isso mesmo é Um cartão de crédito bandeirado que antigamente ele não tinha a sua versão com bandeira era um cartão De crédito que você conseguia ele sem bandeira assim como o cartão de crédito da Brasil Card que Também não tinha bandeira e que recentemente passou a ter bandeira Visa só que no caso do Forte Brasil é bandeira Mastercard um outro diferencial desse cartão é que antes era muito comum você Conseguir ele através de parceria dessa marca com outros estabelecimentos comerciais e a partir de Agora os clientes já estão conseguindo ser aprovados nesse cartão de crédito através da solicitação No próprio aplicativo do forte Brasil um outro ponto bastante interessante é que ao solicitar esse Cartão pelo aplicativo da forte Brasil você passa por uma análise de crédito automatizada e o resultado O resultado sai instantaneamente ou seja você já fica sabendo se você foi aprovado nesse cartão de Crédito ou não entretanto eu tenho que salientar aqui é o seguinte pessoal se você quer tentar por Tentar vale a pena aí a tentativa até porque você só vai saber se vai te aprovar ou não independente Da sua pontuação de score é você solicitando ele costuma consultar a Serasa isso mesmo tenha em mente que ao Fazer essa solicitação você vai ter uma consulta em seu CPF no beirô de proteção ao crédito Serasa um outro Ponto que eu tenho que salientar a respeito desse cartão que não é um cartão sem anuidade você vai Pagar uma anuidade de R$ 18,90 por esse cartão de crédito e vou logo adiantando que nem todo mundo está Ganhando um bom limite nesse cartão são limites que sofrem uma variação entre 500 600 800 reais Poucas são as pessoas que têm conseguido bons limites nesse cartão deixe aqui abaixo no campo dos Comentários a sua opinião se você já conhecia esse cartão se você solicitou ou se você já o tem e se você Não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei Para mostrar para o YouTube que nossos vídeos têm relevância até uma próxima pessoal falou.